Olá, tudo bem? Que tal plantar abacaxi? Este aqui eu acabei de colher no quintal da minha casa. O cheiro está incrível! No vídeo desta semana eu vou falar um pouquinho sobre este cultivo e vou te dar muitas dicas para que você tenha um fruto tão lindo quanto este. Para quem não me conhece, eu sou o Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. O abacaxi, ananás ou pinha é um fruto brasileiro, nativo da floresta amazônica e foram os índios tupis e guaranis os responsáveis pela propagação desta planta por toda a América. Os portugueses foram os responsáveis por levar o abacaxi lá para a Europa. O abacaxizeiro pertence à família Bromeliaceae e só para você ter uma ideia de outra planta que pertence a esta família, a Bromelia, por exemplo, é da mesma família do abacaxizeiro. Tanto é que são plantas muito parecidas. Existem algumas espécies de abacaxi e os mais cultivados no Brasil são o da espécie Pérola e o da espécie Havaí. Ambos são deliciosos, mas existem sim algumas diferenças entre eles. Enquanto o abacaxi Pérola possui uma folha estreita, de coloração verde, dura e repleta de espinhos na borda, o abacaxi Havaí já possui uma folha estreita, de coloração verde, dura e sem a presença de nenhum espinho na borda das folhas. O abacaxi Pérola tem um formato mais alongado, a polpa é branca e o fruto possui baixa acidez. Enquanto o abacaxi Havaí tem um formato mais retangular, a polpa é amarela e o fruto possui uma maior acidez. Em relação à doçura, o abacaxi Pérola é sim muito mais adocicado do que o abacaxi Havaí. Este cultivo pode ser realizado diretamente no solo ou em vasos. Se você for fazer o seu cultivo diretamente no solo, eu indico que você faça uma cova com 40 centímetros de diâmetro. No fundo desta cova coloque um pouco de calcário dolomítico. Na terra retirada para fazer a cova, misture um pouco de esterco curtido de galinha, para daí sim replantar a sua muda. Mas também podemos fazer o cultivo de abacaxi em vasos, que essa planta será produtiva do mesmo jeito. O cultivo de abacaxi é realizado através de mudas que a própria planta mãe fornece. Como por exemplo, o rebento, que é esse broto que nasce aqui, nesta parte de baixo. Mas o abacaxizeiro também produz mudas no seu pendúculo floral, que são esses brotos aqui, conhecidos como filhotes. O abacaxi, da espécie pérola, pode produzir de 4 até 9 filhotes por planta, dependendo do clima ideal. E a muda mais conhecida por todo o mundo é a que podemos fazer através da coroa do abacaxi. Tanto é que o abacaxi é conhecido como o rei das frutas, devido a sua beleza e a existência dessa coroa. De todas as mudas que eu acabei de mostrar para vocês, a pior delas é a coroa do abacaxi. Porque esse tipo de muda demora muito tempo para frutificar. Por exemplo, aqui em casa, o abacaxi pérola demorou cerca de 2 anos para frutificar. E o abacaxi havaí demorou um pouquinho mais, cerca de 3 anos para formar o abacaxi. Então, quando cultivamos abacaxi através da coroa, precisamos ter paciência, porque não é um processo rápido. Mas é óbvio que existe uma técnica que dá sim para induzir a floração do abacaxizeiro. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal, mostrando como é feita essa técnica. E se você não viu, fique tranquilo ou tranquila, porque no final deste vídeo, eu vou deixar como sugestão para que vocês vejam. A adubação também é fundamental para o cultivo de abacaxi. E a irrigação também vai adiantar sim o processo da frutificação. O abacaxizeiro é uma planta que não precisa de muita água para o seu bom desenvolvimento. Porque ele não tem uma alta transpiração através das suas folhas. Mas isso não significa que não podemos regá-lo diariamente. Quando regamos o abacaxizeiro diariamente, adiantamos sim o processo da frutificação. O abacaxi se desenvolve melhor em regiões onde as temperaturas variam de 22 graus até 32 graus Celsius. Mas essa planta pode sim ser cultivada em regiões onde as temperaturas variam de 5 graus Celsius até 40 graus Celsius. Mas infelizmente o abacaxizeiro não tolera as geadas. A frutificação do abacaxi ocorre na primavera e no verão. Mas também pode acontecer uma frutificação tardia durante o outono. No inverno, por causa das baixas temperaturas, a floração dessa planta fica comprometida. O abacaxi pode demorar até 4 meses para amadurecer. Quanto mais amarelo a casca do abacaxi estiver, mais doce ele será. Bom, agora que vocês já sabem o básico a respeito dessa planta, eu vou mostrar tudo o que precisamos fazer para dar aquele pulo do gato no cultivo de abacaxi. Então para que aumente as chances dessa coroa frutificar, precisamos escolher uma coroa de abacaxi que seja robusta e grande como essa daqui. Feita a escolha da coroa, em seguida eu preciso retirar as folhas da parte inferior desta muda, até que ela fique desse jeito aqui. Agora eu vou deixá-la o dia inteiro no sol para realizar um processo conhecido como cura. A cura é fundamental para evitar que esta muda apodreça com o excesso de água presente nela. Após 24 horas eu vou colocar essa muda em um copo com água, mas é preciso tomar muito cuidado porque a água não pode ultrapassar o miolo do abacaxizeiro, porque senão ela vai apodrecer esse miolo e daí eu perco essa muda. Após 15 dias, esse é o resultado dessa mergulhia. A muda já formou suas raízes, olha só quantas raízes já tem aqui e agora sim eu posso transplantá-la para o local definitivo. Eu vou fazer o plantio dessa muda de abacaxi em um vaso justamente porque este cultivo é demorado. E se eu plantar essa muda de abacaxi no canteiro da minha horta ou em algum lugar aqui do meu quintal, eu vou ocupar este espaço por muito tempo e eu poderia plantar neste espaço outras plantas com ciclo de vida mais curto e dessa maneira eu aproveito melhor o espaço da minha casa. Para este plantio eu vou utilizar um vaso plástico de 20 litros. No fundo deste vaso é preciso ter furos para que a água não fique acumulada por aqui e uma camada de drenagem. Para fazer a camada de drenagem basta colocar no fundo do vaso um pouco da argila expandida e por cima da argila expandida eu também coloco um pedaço da manta de bidim ou manta-teixo como também é conhecida. Se você não tiver a argila expandida aí na sua casa, você pode substituí-la por pedaços de carvão ou por rolhas de vinho. E a manta de bidim você pode substituí-la por algum pedaço de tecido que seja sintético. Não vai utilizar um tecido de algodão porque ele vai se decompor rapidamente. Feita a camada de drenagem, agora eu preciso fazer o preparo do solo. Por ser uma planta nativa da floresta amazônica, ela prefere um solo rico em matéria orgânica. Então para o preparo deste solo eu vou utilizar um substrato para vasos e floreiras, esterco curtido de galinha, folhas secas da bananeira e cascas de arroz carbonizada. Para cada seis partes de substrato para vasos e floreiras, eu vou utilizar duas partes de folhas secas, uma parte de esterco curtido e uma parte de cascas de arroz carbonizada. Eu vou fazer esse preparo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o restante do processo. Pronto, fiz o preparo do solo. Perceba como ele está rico em matéria orgânica e isso é ideal para o cultivo de abacaxi. Agora é só replantar a muda no centro deste vaso. Eu vou enterrar essa muda até aqui, para evitar o tombamento da planta com o peso do fruto. Este é um momento que precisamos tomar muito cuidado, porque o substrato não pode cair no miolo do abacaxizeiro, porque senão ele pode não frutificar ou a frutificação pode demorar ainda mais. Então, sem pressa alguma, agora eu vou preencher os espaços vazios deste vaso com o restante do substrato preparado. Eu indico que você faça o transplantio da muda de abacaxi nos horários mais frescos do dia, ou no início da manhã ou no final da tarde, para evitar que essa planta sofra com a desidratação causada pelas altas temperaturas do dia. Para evitar que a terra caia no miolo do abacaxizeiro, na hora da rega ou quando chover, é necessário fazer uma cobertura morta neste vaso. Essa cobertura morta também mantém o solo úmido por mais tempo e evita que fiquem nascendo as plantas espontâneas ou as ervas daninhas, como popularmente também são conhecidas. E para finalizar o transplantio, eu preciso regar com bastante água até que todo o ar presente neste substrato saia. As irrigações nesta planta precisam ser diárias, afinal de contas estamos falando de um cultivo no vaso. Você precisa sim manter o solo deste vaso sempre úmido para que esse abacaxizeiro lhe proporcione um lindo abacaxi. Agora eu vou colocar essa muda num local aqui em casa que seja ensolarado e vou esperar para mostrar todo o processo para você até a colheita do fruto. Após seis meses, esse é o resultado do cultivo de abacaxi em vaso. E como vocês podem ver, essa planta já se desenvolveu muito bem e agora eu preciso retirar as ervas daninhas que nasceram neste vaso, porque elas estão competindo por nutrientes e isso não é legal. Perceba que as folhas secas que eu coloquei no início do plantio sofreram com o processo de decomposição e eu preciso refazer essa cobertura morta. Mas antes eu vou adubar essa planta utilizando um copo americano cheio de bocache. Basta colocar o bocache em volta do vaso para depois misturar esse adubo orgânico com o substrato do vaso. Antes de fazer essa adubação, eu reguei esse vaso e após essa adubação eu vou regar novamente para estimular a absorção dos nutrientes. Essas adubações devem ser feitas mensalmente para obter uma linda colheita. E para finalizar este manejo, eu vou refazer a cobertura morta deste vaso. Afinal de contas, na floresta amazônica, o solo é coberto por folhas que caem das árvores. E precisamos sim recriar este ambiente para o bom desenvolvimento dessa planta. E só para você ter uma ideia, após o manejo correto, o abacaxizeiro vai ficar assim. Agora eu vou esperar cerca de um ano e meio até que essa planta frutifique para eu mostrar o resultado desse cultivo para vocês. Agora o abacaxi, assim como qualquer outra planta, tem sim suas principais pragas e doenças que podem acabar com o nosso cultivo. A fusariose do abacaxizeiro é causada pelo fungo Fusarium gutiforme. Essa doença fúngica prejudica e muito o cultivo de abacaxi. Geralmente, quando a planta está atacada por essa doença, o abacaxi solta uma espécie de resina na sua casca. Mas o abacaxi também pode ser atacado por lagartas, como essas que vocês estão vendo aí, de coloração avermelhada, quase da mesma cor da casca do abacaxi. Então, é muito difícil de identificá-las. Mas o abacaxi também pode ser atacado por ácaros, por coxonilhas ou pela broca do fruto. Essa última prejudica e muito o cultivo de abacaxi, deixando o fruto dessa forma, sem condições alguma. Outra dica legal é para você que mora numa região muito quente do país. Para proteger o abacaxi da queima solar, por conta das altas temperaturas, coloque em volta do fruto um pedaço de papel. Dessa maneira, você consegue colher o abacaxi com a casca perfeita e sem nenhuma queimadura provocada pelos raios solares. Após dois anos, esse é o resultado do cultivo de abacaxi no vaso de 20 litros. Olha só que incrível! Essa planta se desenvolveu muito bem, produziu um lindo abacaxi e muitos filhotes para eu dar continuidade no meu cultivo. O abacaxi que essa planta formou é tão grande que eu precisei colocar uma estaca para auxiliar o bom desenvolvimento do abacaxizeiro. Como vocês podem ver, eu coloquei uma aqui. Então, se você perceber que o seu abacaxi vai ficar grande e pesado, providencie uma estaca e coloque no vaso para evitar o tombamento da planta. Até que enfim, chegou o momento mais esperado deste cultivo, que é a realização da colheita. Plantar nem sempre é sobrecolher. Às vezes, precisamos aprender a esperar e o cultivo de abacaxi nos ensina muito sobre o tempo. A colheita é realizada quando a casca do fruto estiver com a coloração amarelada. E para retirar o abacaxi do pendúculo floral, basta torcer o fruto que ele se destaca. Simples assim. E na boa, gente! Olha só que belezura de abacaxi! É muito lindo! Valeu a pena cada minuto de dedicação nesses dois anos de cultivo para obter esse lindo resultado. Eu também vou aproveitar para retirar os filhotes da planta mãe e vou deixá-los secando no sol por 24 horas, para daí sim replantá-los. Essas mudas já podem ser plantadas para criarem raízes. E a minha colheita de abacaxi para o próximo ano já está garantida. Tendo em vista que essas mudas demoram entre 6 a 12 meses para formar um novo abacaxi. Agora, essa planta mãe que ficou no vaso, infelizmente, não vai produzir um novo abacaxi. E eu preciso retirá-la com a ajuda de um serrote. Desta forma, sobra apenas o rebento para dar continuidade no meu cultivo de abacaxi. Bom, é isso aí, pessoal! Eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Na sequência, deixe o seu comentário. Fala para mim de que cidade você está assistindo esse vídeo. Mas depois, compartilhe ele com seus amigos, para que eles também saibam como cultivar abacaxi em vasos. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. E depois, clica no sininho e aperta todas, para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou comer o meu lindo abacaxi, que está super cheiroso. Valeu, galera! Tenham uma ótima semana, passem bem, plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o futuro. E até o próximo vídeo! Tchau!